Avisem no meu ex Que eu voltei a estar boa Avisem no cão do meu ex Que aquela busca está a pessoa Pensou que podia me usar e me usar e me usar E depois me deitar Pensou que ao me dar, me dar E de tanto me dar E podia me ofuscar O demônio que deixou lá no céu E eu dormi com ela na terra O diabo? Ele pensou que podia me usar, só me usaré Eu acordei e agora sou outra mulher Agora olha só O que você perdeu, o que você perdeu O mambo já não é teu O mambo já não é teu Não é só corpo Não é só rabo É que eu sou mesmo O meu grande ambo O demônio que deixou lá no céu O demônio que deixou lá no céu E eu dormi com ela na terra O diabo? 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 Co-mináveis Há música em qualquer outro Obrigado.